Em comemoração ao Dia das Crianças, o Centro Multidisciplinar Movidos pelo Amor, em parceria com a Wesleyana de Ação Social, realizou em comemoração ao Dia das Crianças a primeira sessão azul de cinema para crianças e adultos com transtorno do espectro autista. Esse dia é muito especial, ele foi denominado sessão azul. Azul é a cor do autismo, mas realmente tendo como finalidade esse convívio social, essa interação entre as pessoas. O que nos deixa felizes é saber que realmente são crianças maravilhosas que estão aqui conosco e a oportunidade das famílias poderem também estarem juntas e se divertir juntas. No caso, existe o quê? Família, filhos, amigos, todos participando desse momento lúdico de descontração e de lazer. A sessão foi adaptada com som reduzido e ainda meia-luz para que as crianças não se assustassem. O filme exibido foi Cegonhas, a história que não te contaram. Silvia levou o filho de 20 anos para prestigiar pela primeira vez um filme no cinema. Para ela, essa ação é de extrema importância, pois ajuda a incluir as crianças e adultos autistas na sociedade. A família, quando ela tem uma criança especial, um filho autista, ela é muito podada de algumas atividades sociais. E a Movidos promoveu esse Cine Azul, onde ela convidou todas as crianças autistas, jovens, todas as famílias envolvidas na causa, que abraça a causa. Então isso é muito importante, porque dá oportunidade dos nossos filhos estarem vindo, participando como qualquer outra pessoa. Você vê como é importante isso. Ele tem 20 anos e é a primeira vez na semana que ele está vindo no cinema. Ele vai para a praça, ele vai para o shopping, mas no cinema a gente tinha receio de entrar, porque as pessoas que estão, para não incomodar as outras pessoas, eu pensava. E hoje não, hoje ele está aqui com um monte de colegas e amigos que são parecidos com ele, que tem a mesma dificuldade dele, né? Então ele é assim, ele é sempre alegre. Ele gosta de compartilhar, gosta de interagir, gosta de paquerar as meninas, já entende, né? Então ele está muito feliz nesse momento.